Música Aconteceu na manhã desse sábado, dia 8 de junho de 2024, o projeto Posse Responsável, projeto que surgiu na reunião de duas professoras, a coordenadora do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Cidade de Coromandel, Sabrina Reis, e a professora Mirela Rocha. As duas conversando e viram a importância de um projeto a ser realizado como esse e foi na Praça Abel Ferreira nessa manhã, uma manhã com muita recriação, muitos projetos bacanas e a adoção dos animais. Você confere na matéria a partir de agora tudo sobre o projeto Posse Responsável. Música A gente conversa agora com a Sabrina Reis, que é a coordenadora do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Cidade de Coromandel. Sabrina, como que uma discussão assim em sala de aula com a professora Mirela, que você me contou antes, surgiu e resultou num projeto tão grande como esse? A professora Mirela, ela é responsável por uma disciplina de projeto integrador, né, na faculdade, e através de uma conversa nós ressaltamos e mencionamos a importância de um projeto de posse responsável e também orientações veterinárias para a população, tanto coromandelense quanto uma população aí de forma abrangendo, né, demais populações. Então, nós, nesse intuito, tentamos envolver e abraçar um projeto numa causa um pouco maior, né, estendendo diretamente a população, para que as pessoas possam ter a oportunidade de entender sobre a posse responsável, adotar os seus animais com responsabilidade e também receber aqui no dia de hoje, nessa manhã, toda descontraída, mas também de seriedade, né, entender um pouquinho aí sobre alguns procedimentos realizados em pequenos animais, como vermifugação, vacinação, que é de extrema importância. Vale ressaltar também, Sabrina, a participação dos alunos do curso de Medicina Veterinária que estão marcando presença e ajudando num projeto tão grande como esse, né? Com certeza. Eu gostaria de parabenizar especialmente os alunos do curso de Medicina Veterinária do quinto período, que são os idealizadores desse projeto, juntamente comigo e com a professora Mirella, e também todos os demais alunos que estão aqui nos ajudando, nos prestigiando e dando todo o apoio aí de forma inteira na instituição. Conversamos agora com a Fernanda Mariana, ela que é aluna do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Cidade de Coromandel, e fala um pouquinho a nossa reportagem, Fernanda, sobre a importância da adoção, a adoção responsável, os cuidados básicos necessários após a adoção do animal, né? Então, a gente fala muito sobre a adoção, sobre a importância, né, da inclusão dos animais errantes de rua, e a gente quis trazer isso para os lares coromandelenses, essa inclusão desses animais, para que a gente não tenha uma população tão grande de animais em rua. Falamos agora com uma das idealizadoras do projeto Posse Responsável, aqui da Praça Abel Ferreira, nessa manhã de sábado, dia 8 de junho, a Mirella Rocha, que está aqui ao meu lado agora. Mirella, eu queria que você falasse, a gente estava conversando com a Fernanda, que é aluna do curso de Medicina Veterinária, ela nos disse os quesitos técnicos para a adoção de um animal. Eu queria que você falasse para a gente quais são os quesitos, e a importância também de ter a adoção, mas uma adoção responsável, cuidar bem do animalzinho. Pessoal, é muito importante ter os cuidados necessários com o animal, porque aqui a gente está numa feira de adoção, se a gente sair distribuindo animal por aí, sem que as pessoas se preocupem em ter um ambiente adequado para o animal, em ter uma alimentação adequada, as vacinas iniciais, tem uma vacina que previne contra 10 doenças, então o filhotinho adoece e morre. Então a gente tem essa preocupação, até para a gente evitar os animais da rua também, porque se as pessoas abandonarem, aumenta a população dos animais de rua. Então quem pega um animal, ele é responsável por aquela vida, ele é responsável pelo... Se o animal é atropelado na rua, esse animal tem que ser cuidado por essa pessoa. Então, às vezes a gente pensa, é melhor não adotar, se a gente não tem condição de cuidar, é melhor não adotar. Mas se você adotou, cuide com o amor do seu animal, ele vai ser seu companheiro e por muitos anos da sua vida, ele vai ser o integrante da sua família. Então é muito importante essa integração da posse responsável para os cuidados com os animais. Bom, Mirela, e as parcerias, claro, são muito importantes. Você que queria deixar um agradecimento aos patrocinadores que não mediram esforços para o sucesso desse evento, pode deixar então um agradecimento? Com certeza. O nosso assunto é um assunto que envolve a comunidade. Então as pessoas foram muito acessíveis, os nossos colaboradores não mediram esforços em contribuir para o nosso evento. Então eu gostaria de agradecer a eles, porque sem eles a gente não faria, não teria acontecido. Muito obrigada. Bom, eu converso agora com um aluno do curso de Engenharia Agronômica da Faculdade Cidade de Coromandel, o Douglas Oliveira, que marca presença aqui também no projeto Posse Responsável. Douglas, eu queria começar te perguntando sobre a participação, a importância da participação do curso de Engenharia Agronômica num evento como esse. Isso, de suma importância a gente está aqui hoje, né, trazendo a questão das mudas para a doação e a gente também está trazendo um pouco de um minicurso, falando também de uso de biológico na agricultura, que a gente está trazendo cada vez mais tecnologia para o campo e aliado com segurança alimentar. Bom, a tecnologia hoje em dia é indispensável, o campo está cada vez mais tecnológico, mais avanços para o campo, isso também mostra o avanço do nosso país, né? Mostra o avanço do nosso país e precisamos muito de tecnologia, de biotecnologia, para cada vez mais a gente conseguir uma alimentação de qualidade, né, para estar alimentando aí essa gigante população que só cresce. Agora, quem fala a nossa reportagem é a coordenadora do curso de Engenharia Agronômica da Faculdade Cidade de Coromandel, Dalília Ramos. Dalília, eu queria que você falasse aos ouvintes da Gerais FM, primeiramente, um pouco sobre o curso de Engenharia Agronômica, um pouco também sobre a Semana do Meio Ambiente, que está acontecendo, né? Então, o curso de Engenharia Agronômica da FCC, ele está aí para atender, né, essa grande demanda aqui do nosso mercado. A gente sabe que aqui em Coromandel, o universo do agro, ele vem cada dia crescendo, se desenvolvendo mais, e a gente tem muita procura, então, né, de mão de obra relacionada a alguém que seja especializado para estar atendendo esses produtores rurais, né? Com isso, o nosso curso tem como objetivo estar oferecendo ao mercado mão de obra especializada, né, para estar executando esse trabalho de suma importância. Em relação à Semana do Meio Ambiente, pensando também nessa parte, né, de como que a agricultura, ela pode contribuir para um ambiente mais sustentável, a gente está aqui no evento hoje, trazendo, além da parte de doação de mudas, né, de forma totalmente gratuita, de espécies arbóreas e também de algumas hortaliças, e a gente trouxe também a parte de controle biológico de pragas. Então, para a gente fazer uma pequena demonstração, a gente trouxe aqui alguns insetos, alguns fungos que podem estar sendo usados, né, visando, então, a utilização em menor quantidade, né, você reduzir a utilização de defensivos químicos por parte da agricultura, que isso aí, com certeza, é uma grande contribuição, né, que a nossa profissão pode estar fazendo para o meio ambiente e para a população como um todo, né, garantir a produção de alimentos em quantidade suficiente, mas, ao mesmo tempo, procurando oferecer também produtos que sejam mais saudáveis. Obrigado. Obrigado. Obrigado.